O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho O amor eu faz a vida Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser a chave de Deus Quantos querem, quantos querem Quantos querem Quantos querem faz barulho de festa e glorifique a Ele onde você está Glorifique a Ele onde você está Glorifique a Ele onde você está Abra tua boca e dá o glória a Deus mais alto da tua vida Abra tua boca e dá o glória a Deus mais alto da tua vida Vai dizendo santo Vai dizendo poderoso Vai dizendo digno de honra Digno de glória Diga eu quero conhecer o Senhor Jesus Eu quero conhecer a tua graça Eu quero conhecer a manifestação do teu poder Quantos querem nesta noite? Quantos querem nesta noite? Quantos querem nesta noite? Cris bem alto, bem alto Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer a glória Eu quero Oh, chefeirinha da lá praxe aí Vem Espírito Santo Eu quero, eu quero, eu quero Jesus E ser achado dEle E ser achado dEle E ser achado dEle E ser achado dEle Pode vir, Deus Procura os verdadeiros Aqueles que te amam Aqueles que te adoram Olhar pra tua face E conhecer a ti Vem de melhor Eu quero conhecer a glória Eu quero conhecer Eu quero conhecer Vamos lá, Glória Eu quero conhecer Eu quero, eu quero Eu quero Eu quero conhecer Meu orgulho Meu orgulho Me tirou do jardim Do ar Meu orgulho Meu orgulho Ei! Ei! Pois o amor, declare! Pois o amor Não se cobra Nem se merece Ei! O amor, o amor O amor, o amor O amor, o amor O amor, o amor O amor Ei! Eu quero! Eu quero conhecer Levante suas mãos para os céus E grite em alto Isso é Isso é Vai! Grite, eu quero conhecer, declare! Eu quero conhecer Jesus Eu quero Levanta suas mãos para os céus E grite, eu quero, eu quero! Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Ah, 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 Yeshua Ah, 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 ah Você pode levantar as suas mãos, erguer a tua voz, se rendendo e dizer Yeah É, 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 é É, 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 é O mais belo é Milhares de milhares Mais uma vez, é claro, meu Eu amei Oh, Pai Oh, Pai Milhares de milhares Meu amado Meu amado é O mais belo é Milhares de milhares Meu amado Meu amado é O mais belo é Milhares de milhares Meu amado é O mais belo é Milhares de milhares Meu amado é Milhares de milhares Eu quero conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus O mais belo é O mais belo é O mais belo é Obrigada.